E aí lindonas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao meu canal, meu nome é Nathalie e você está aqui no canal da NathSince E hoje eu vim trazer uma resenha, gente, lançamento da Embeleze, da Novex, que veio pra arrebentar De primeira aí, ignora minha voz, gente, eu estou rouquíssima, mas hoje nós vamos falar desse pretinho, gente, que é nada básico mesmo Mas antes de eu continuar com essa resenha, eu venho te convidar pra fazer parte desse canal Se você caiu aqui de paraquedas pela primeira vez, se inscreva nesse canal É só vocês clicarem nessa palavrinha aí embaixo do vídeo e inscrever-se Já clica também em gostei, dá aquele like aí pra mim, tá ok? E vamos acompanhar comigo passo a passo a aplicação do produto e o resultado que ele deu no meu cabelo Bom, meninas, como vocês acompanharam o passo a passo Eu não mostrei a finalização pra vocês porque eu ainda estou aqui com o meu cabelo finalizado Eu usei esse livinho aqui da Labella List, cabelo manteiga, tá no meu cabelo E eu não sequei no secador, não usei prancha, pra não dizer que eu não usei prancha Eu usei aqui na minha franjinha pra poder dar uma modelada nela E eu quero que vocês acompanhem comigo, eu vou tentar chegar mais perto O resultado como tá, olha, ainda do meu cabelo, tá ok? Esse é o resultado, meninas, o cabelo seco naturalmente, sem secador e sem prancha Agora vamos às informações, né meninas? Essa máscara, ela foi criada especialmente pras enezadas Ou como a Embeleze diz, as enegatas, né? Pra quem usa ene e faz o tratamento com ela Mas também foi criada para cabelos pretos, seja tingido, sejam pretos naturais O pH dela é 3,4, o que dá essa sensação de ponta estelada Sem você precisar de prancha ou secador, tá? Ela rende aí até 17 aplicações, dependendo do seu cabelo E ela consegue penetrar no fio Nath, qual é a composição dela? Logo de cara você vê aqui que ela contém óleo de amaranto e extrato de pérola negra Mas como eu pesquisei um pouquinho mais a fundo, eu anotei aqui as coisas a mais que tem nessa máscara Ela contém também a manteiga de carité Ela contém também o amido de milho Contém o óleo de soja de glicerina Contém o ureia, o ácido benzoico, o óleo de rícino, a cumarina Contém também o ácido lático, o óleo de semente de girassol O extrato de amaranto e, é claro, a pérola negra aí Bom, meninas, o que eu tenho pra falar dessa máscara Primeiro, ela não mancha o cabelo, embora ela seja pretinha, sabe? Ela é especialmente pra cabelos pretos Eu não sei se em cabelo loiro ela vai dar uma manchada, ou dar uma escurecida nesse cabelo Se for platinado Eu aconselho não usar pelo sim, pelo não Ou se quer usar, que faça aí pelo menos um teste de mecha pra ver como vai reagir esse seu cabelo Bota passando Ô, meu Deus do céu O cheiro dela, meninas, não, pra mim, não é o melhor cheiro da vida É um cheiro suave, que também não fica no cabelo Eu cheiro a máscara e cheiro meu cabelo Não tá com o cheiro da máscara Então, assim, é um cheiro que não fica A consistência dela é incrível Ela não espuma no cabelo de forma alguma O cabelo, ele consegue absorver, meninas, todo o nutriente que a máscara tem Ela tem muita facilidade de enluvar o cabelo Ela consegue desmaiar o seu cabelo na hora que você tá enluvando Se tiver embaraçada, ela desembaraça por si só É uma coisa que eu notei bastante nela Essa máscara aqui, ela é livre de parabenos, sulfato, petrolato, silicones Portanto, ela é sim liberada Ela é um tipo de máscara, meninas, que se encaixa na hidrata... No... no... Eita! Que se encaixa no cronograma de hidratação Eu não sinto nutrição, eu não sinto reconstrução Apenas hidratação É o efeito que ela dá e deu aqui no meu cabelo É um tipo de máscara que sim, vale o preço dela Na verdade, se ela fosse até um pouco mais cara Ia tá valendo Porque ela realmente vem cumprindo o papel dela Então, meninas, as minhas considerações finais são essa Ela é uma máscara pra hidratação perfeita Tá? Pra você que quer uma máscara mais em conta, barata Que consegue dar conta e vai reavivar até mesmo a cor do seu cabelo Preto, negro, enezado, tingido de preto, não importa Você vai conseguir ter brilho no seu cabelo Em 10 minutos, muito rápido Então, assim, é uma máscara que vale muito a pena É um dos lançamentos da Embeleze Que realmente veio aí pra ficar Sabe? É aquele tratamento Novex que vale a pena Meninas, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa aquele like aí pra mim Já clica em gostei E diga a sua opinião sobre essa máscara Claro, se você já usou Se você não usou Qual é a sua dúvida Que eu não falei aqui Deixa abaixo nos comentários Que eu vou fazer o possível Pra te responder, tá ok? Um beijão da Nath no seu coração, meu amor Fiquem com Deus e até a próxima Um beijão da Nath no seu coração